Fala amigos e amigas da fisioterapia, sejam muito bem-vindos ao canal I Love Físio. Eu sou o Thiago Hel e gostaria de convidá-los para junto a mim fazermos uma viagem pela história da fisioterapia no Brasil e no mundo. Neste vídeo você vai conhecer toda a história da fisioterapia, portanto corrija essa postura, deixe um like e inscreva-se ativando o sininho de todas as notificações para não perder novos vídeos e ajudar este conteúdo a chegar para mais mentes famintas por conhecimento. Bom, que tal começarmos com o juramento da fisioterapia? Você conhece o juramento? Bom, então coloque a mão no peito, respira fundo porque é forte, hein? Vamos lá. Abre aspas Prometo dedicar-me à profissão de fisioterapeuta utilizando todo o conhecimento científico e recursos técnicos por mim adquiridos durante o medir de esforços, assegurando aos pacientes sob meus cuidados o bem-estar físico, psíquico e social. Juro honrar o nome da fisioterapia com amor, respeito e dignidade, empregando todos os meios para fazê-la conhecida e valorizada. Fecha aspas. Cara, até arrepia falar nisso. Mas, vamos lá. Quando surgiu a fisioterapia? Conheça então a história da fisioterapia a partir de agora. Agora, a história da fisioterapia tem início há muito tempo. Lá na antiguidade, 4 mil anos antes de Cristo e vai até 476 depois de Cristo. Ou seja, antes de existirem clínicas, centros de reabilitação e hospitais, essa atividade era praticada de um jeito rudimentar. Afinal, registros de intelectuais desse período comprovam que eram realizados procedimentos que lembram o que vemos hoje. A fisioterapia é uma ciência tão antiga quanto o homem. Surgiu com as primeiras tentativas dos ancestrais de diminuir uma dor esfregando o local dolorido. E evoluiu ao longo do tempo com a sofisticação, principalmente das técnicas de exercícios terapêuticos. Quando pensamos sobre como surgiu a fisioterapia, pouca gente sabe o quanto ela é antiga. Em 460 a.C., o filósofo grego Hipócrates, considerado o pai da medicina, relatava em seus escritos sobre as famosas hidroterapias, massagens em piscinas com água quente natural. No entanto, depois das duas grandes guerras mundiais, surgiram as primeiras faculdades. E a atividade passou a ser mais calcada em técnicas e procedimentos científicos. A fisioterapia como profissão nasceu em meados do século XX, quando as duas guerras mundiais causaram um grande número de lesões e ferimentos graves que necessitavam de uma abordagem de reabilitação para reinserir as pessoas afetadas novamente em uma vida ativa. Inicialmente, executado por voluntários nos campos de batalha, a fisioterapia acompanhou as grandes mudanças e transformações do século XX, e os profissionais que a desempenhavam souberam agregar novas descobertas e técnicas às suas práticas, sofisticando e desenvolvendo uma ciência própria em um campo específico de atuação independente das outras áreas da saúde. Ainda uma ciência em construção, os paradigmas da profissão se encontram abertos em franca evolução, sempre em busca de mais conhecimento científico, revertendo-o em prol da comunidade. A Santa Casa do Rio de Janeiro foi onde surgiu a fisioterapia no Brasil no ano de 1879. Na data, foi inaugurada nessa filantrópica de saúde carioca uma ala para a eletroterapia. Contudo, a história da profissão também tem uma forte ligação com São Paulo. Galera, não esquece de deixar um like e se inscrever ativando o sininho de todas as notificações para não perder novos vídeos e ajudar este conteúdo a chegar para mais mentes famintas por conhecimento. Continuando, no Brasil, a fisioterapia iniciou-se dentro da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo em 1929, mas foi só em 1951 que foi criado o primeiro curso para a formação de fisioterapeutas, na época denominados técnicos, com uma duração de um ano. Em 1959, foi criada a Associação Brasileira de Fisioterapeutas, a ABF, que se filiou a WCPT. E agora vou dar uma demonstração duvidosa do meu inglês, que a WCPT é a World Confederation for Physical Therapy. cujo objetivo era buscar o amparo técnico, científico e sociocultural para o desenvolvimento da profissão. Somente no dia 13 de outubro de 1969, a profissão adquiriu seus direitos. Parabéns por meio do Decreto-Lei nº 938-69, no qual a fisioterapia foi finalmente reconhecida como um curso de nível superior e definitivamente regulamentada. Parabéns para a fisioterapia, que comemora seu dia no dia 13 de outubro de todos os anos. A partir daí, nos anos 90, a profissão passa por um grande salto, com uma ampliação da preocupação das pessoas com a saúde do corpo e a qualidade de vida. Nessa época, muitas faculdades de fisioterapia iniciaram suas atividades acadêmicas. Nos últimos anos, o avanço tecnológico vem transformando a carreira, seja com novos equipamentos ou áreas diferentes de atuação. O ramo da fisioterapia é bastante extenso e os profissionais contam com uma longa lista de especializações. A fisioterapia abrange um campo de trabalho amplo com diversas especialidades. De acordo com o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o COFITO, existem 15 áreas de atuação. E na tela está para você as 15 especialidades reconhecidas pelo COFITO. Lembrando que, para você ver a lista completa com calma, você pode dar um pausa no vídeo. E também lembrando que fizemos um vídeo aqui no canal apresentando um pouco de cada área dessas especialidades reconhecidas pelo COFITO aqui no canal. E para assistir este vídeo, o card que aparece agora na sua tela te leva a conhecer as 15 áreas da fisioterapia. Mas não vai para lá antes de acabar este vídeo. E aqui no canal também temos uma playlist com vídeos específicos de cada área. E o link para acessar esta playlist aparece agora nos cards, que você pode assisti-los também depois de finalizar este vídeo. No momento em que eu estou gravando este vídeo, eu sou um aluno do 5º de semestre de fisioterapia. E ainda não tenho uma especialidade definida para seguir carreira. Tenho uma top 3 que ainda não decidi qual delas eu vou seguir. E eu preciso confessar, a cada dia que passa, eu sou mais e mais apaixonado pela fisioterapia. E você que está assistindo, eu gostaria de saber, você é acadêmico ou profissional atuante da área da fisioterapia, hein? Ah, não se esquece de deixar um super like que nos ajuda muito a se inscrever ativando o sininho de todas as notificações para nos ajudar a levar este conteúdo para mais mentes famintas por conhecimento, hein? Bom, meus queridos e minhas queridas, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado a todos que permaneceram até aqui e um grande abraço e tchau.